Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe para vocês a dica de uma série. O nome dessa série se chama We Hope Chaos, Quando a Esperança Chama. A série atualmente tem uma temporada e já foi renovada para a segunda temporada. E a série é derivada da queridíssima série Quando Chama o Coração. Essa nova série então, ela tem o mesmo estilo, a mesma pegada de Quando Chama o Coração. Então ela valoriza muito a família, os amigos, os bons costumes, além do cenário ser lindo e dos personagens encantadores. E a história é voltada na vida de duas irmãs órfãos, a Lillian e a Grace, que cresceram separadas. E mais tarde, já adultas, elas se reencontram. E elas decidem abrir um orfanato na cidade de Brookfield. No Oeste. E quem assistiu Quando Chama o Coração deve ter visto, e vão lembrar delas, que elas aparecem em alguns episódios, com algumas crianças que elas estão levando para o orfanato. Então as irmãs lutam para encontrar amor, felicidade, enquanto elas tentam ultrapassar os desafios de abrir um orfanato e cuidar de crianças. E ao longo da jornada delas, elas descobrem uma comunidade, aceitação e amor. E enquanto isso, elas formam uma família que elas sempre queriam ter. E não tiveram como pequenas. Bom, essa série também tem um livro. O livro, obviamente, ainda não foi lançado aqui no Brasil. Mas a série também... E essa série também ainda não está disponível na Netflix e em nenhum streaming. Mas já vi gente falando que consegue assistir, legendado, em alguns sites pela internet, né? É só jogar no Google. Inclusive, nessa série, a personagem da Abigail, que fazia a série Quando Chama o Coração, ela vai ter uma participação junto com o personagem Cold. E acredito que outros personagens também possam aparecer nessa série. Já que é um spring off, então junta. Aconteceu mais ou menos no mesmo tempo. Então, como as duas irmãs já apareceram em Quando Chama o Coração, e como a Abigail vai aparecer na série delas, pode ter essa ligação. Então, vai ser super legal a gente rever os personagens. Bom, quando eu tiver mais informações, eu trago aqui pra vocês. Vocês gostaram? Se interessaram? Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês o link de outros vídeos que eu tenho, de Quando Chama o Coração, com curiosidades, bastidores. Vou deixar o link aqui pra vocês, né? No card. E essa foi a dica de hoje. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, um beijo e tchau, tchau.